Bom gente, quando uma mulher descobre que está grávida, ela já imagina o quarto do seu bebê, já imagina um ambiente especial para ele. Aqui na loja Pequeno Anjo você encontra muitas opções, por quê? Eu sempre digo que a loja se preocupa com a mamãe, se preocupa com o seu cliente. E hoje aqui na loja a gente vai mostrar para vocês duas opções de quartos bem diferentes, e claro, quem vai mostrar elas junto comigo é a Cleo. Tudo bom, Cleo? Oi, Tiago, tudo bem? Então tá jóia. É isso que eu falei agora, o cliente Pequeno Anjo é um cliente exigente, que gosta de uma coisa diferenciada, que curte moda, e hoje a gente vai mostrar duas opções de quarto, justamente buscando esse tipo de cliente, né? É verdade, Tiago. Pensando no nosso cliente, a gente sempre está antenado aí, né, ano que vem, da Europa, né? Então, vários lançamentos, com certeza você vai encontrar na Pequeno Anjo. Verdade, são marcas que buscam as tendências de fora e trazem aqui para o Brasil, né, Cleo? É verdade, Tiago. Tipo a mãe pensando, de repente, aqui num quarto mais estilo provençal. Esse estilo provençal é aquele estilo europeu, que tem os detalhes todos diferenciados, né, Cleo? Isso, detalhe com arabesco, né? Então aqui, Tiago, a gente tem essa opção, de repente aqui ele está com uma porta vazada, né, um roupeiro quatro portas. Entendi. Onde a gente também tem mais peças, que ele pode vir no três portas também. Ah, tá, esse aqui é do quatro portas, mas você também tem o de três portas. Isso, também tem o de três portas. Então, conforme o espaço que a mãe tiver lá, a gente vai estar adaptando o móvel também, né, Tiago? Entendi, olha só. Eu vejo ele que ele é bem profundo mesmo, né, Cleo? Bem profundo. Ele vai ter aqui o espaço, de repente, até para um cabideiro para adulto, né? Então ele tem 47 de profundidade, cabe tranquilo. E bacana que você compra para o bebê, mas você continua usando durante muito tempo, né? Muito tempo, com certeza. Vai até 14, 15 anos, você está usando o mesmo cortinho, né? Gente, olha, é um estilo provençal, os puxadores todos de rosa. Isso, olha só, Tiago. Dão um efeito tão bonito, né? É, esse aqui também é um opcional. De repente a mãe vai fazer para menino, vai usar também o provençal, né? A Emelina tem o opcional, o puxador de flor. De flor, mas daí o menino já é um puxador mais simples. Tem um puxador mais tradicional, Luzinho. Ah, retinho. Olha que bacana. Gente, o interessante são as gavetas embaixo também. Então, é um guarda-roupa que tem bastante espaço, né, Cléo? Tem bastante espaço. Então, dois gavetões, duas gavetas, né? Aqui todo com divisórias, né, Tiago? Não, isso é muito bacana. Você consegue guardar muita coisa, né? Com certeza. Esse é um produto hoje que a gente está vendendo muito aqui na Pequeno Anjo, né? E eu sempre digo que o cliente daqui tem um produto bonito, especial, de qualidade, com preço muito bom, né, Cléo? Com o melhor preço da cidade. Com certeza. É uma garantia que a gente está dando para vocês. Aqui nós temos o guarda-roupa, mas são peças individuais, depois que nós temos aqui na lateral? São peças individuais. Como a gente falou, então, conforme o espaço do cliente, a gente vai estar montando, né? Entendi. Aqui a cômoda, também com a porta vazada ou a porta fechada, né, Tiago? Ah, também tem a opção da porta fechada. Também tem a opção. Aqui os objetos de decoração, que também fazem parte do ambiente, né? É verdade, aonde a gente encontra tudo também aqui na loja, né? Tá vendo? Gente, você me diz que Pequeno Anjo é o shopping do bebê. Então, você vem aqui, você vai encontrar tudo para o seu filho. Aqui vamos mostrar o berço, Cléo? Isso, aqui o berço, Tiago, é um berço padrão americano, que ele tem a largura maior. Depois ele vai transformar uma minicama também. Aham. Ah, ele vai dividir aqui, vai sair a pesquisa. Ah, ele vai se tornar a minicama? Vai ficar uma minicama. Gente, que legal. É o estilo provençal que se torna a minicama também. Então, você aproveita até que idade? Vai usar mais ou menos até uns cinco aninhos, Tiago. Cinco anos. Gente, olha só. E é bom a gente sempre lembrar. Todos os detalhes são recomendados pelo Inmetro. Sim, já dentro das normas. Dentro das normas, né? Que em breve já vai estar com o selo do Inmetro, né? Gente, olha que legal. E olha só que beleza que é esse kit. Que coisa mais linda. É verdade, Tiago. Olha, também é um lançamento, né? Aqui tem as meninas, mas tem os meninos. Todas com micropérolas aqui. Olha só que detalhe especial. Fazendo a composição com o provençal, né? Com certeza. Fazendo esse jogo, esse conceito também muito bonito. Ele vai vir aqui também, Tiago? O varão para o mosquiteiro. Ah, tá. Ele vai vir também. Sim, ele tem. Eu estava vendo agora aqui atrás. São várias peças. Olha, a estante, né? Aí a gente vai ter a prateleira provençal. A gente vai ter a bicama, Tiago. Então, assim, você tem um conjunto com muitas peças. Que legal. E isso o cliente compra individual, se ele quiser. Conforme o espaço dele. Fica bem... E esse daqui da frente, o que é, Cleo? Então, esse daqui é um trocador. Então, a mãe tem a opção de usar lá na cômoda, mas se ela tiver um espaço melhor, ela pode ter o trocador separado. Pode ter o trocador. Olha, que peça rica, né? Depois ela pode usar isso mais tarde também, né, Tiago? Sim, sim, olha só. Gente, uma peça muito bonita, com espaço também embaixo. São prateleiras, né? Isso, vai colocar tudo que está usando para trocar o bebê, o gaveteiro. Aí ele já vai adaptar aqui dentro o trocadorzinho, né? O trocador. O estupado. Olha só. Muito bacana. Linda essa peça provençal. Vamos mostrar outra opção para o pessoal, Cleo? Vamos sim, Tiago. Aquela outra opção ali, ela é um estilo também provençal, porque tem os arabescos e tal, também, né, Cleo? Sim. Só que aqui já não é para o bebê. É, aqui já é para aquela princesinha, né, Tiago? Três anos, quatro anos, de repente a mãe já quer mudar aí o quartinho. Ou a própria criança já pede, né? É verdade. Porque é encantador. Olha essa peça, que é a penteadeira. Gente, essa penteadeira está linda. E o detalhe desse conjunto, gente, eu não sei se você vai conseguir perceber, mas são os detalhes em brilho aqui, um strass maravilhoso, nos cantos, fazendo a composição. Aqui no canto do guarda-roupa também, aqui em cima, gente, tem as duas pontas também. Então, dá um efeito bonito, né, Cleo? Ah, com certeza, né? O roupeiro, Tiago, então, assim, um tamanho bom também. Ele tem 1,85m, todo com divisórias. Ele tem o cabideiro, né? Pode tirar a prateleira, deixar mais curto, mais longo. Nossa, que espaço grande que é aqui em cima, né? Isso, já para a menininha, assim, que já está cheia de calçado, de vestidinho, né, Tiago? É, porque chega nessa época, tem, né? É verdade. É verdade. Gente, olha, tem cama, o criado mudo. O criado mudo, então a penteadeira com a banqueta, né? Sim, gente, é muito lindo isso, né? Nós meninas vêm aqui, Tiago, não tem a que não senta ali e fica sonhando, né? E fica se imaginando ali, né? Então, a gente ainda estava falando da mamãe que vai se preparar para a chegada do bebê. E aqui você já tem a criança, já, é, inserida nesse meio, né, nesse mundo aqui, né? E olha só essa cômoda, que maravilhosa, gente. Isso, mais a cômoda. Então, também, conforme tiver o espaço lá, a gente vai estar adaptando, né, Tiago? Olha esse detalhe aqui em cima, gente. Que coisa mais linda. São os detalhes que fazem a diferença, né, Clão? É verdade. Que dão um toque especial. Então, gente, vale a pena você dar uma passada aqui na Pequeno Anjo, conferir todas as peças, porque hoje a gente mostrou esses dois estilos diferentes, mas tem os estilos tradicionais, tem aqueles produtos, assim, com o formato mais reto, né, Cléo? É verdade, Tiago. Essa marca, então, que a gente trabalha aqui é a Quater. Também tem a linha mais reta, como você falou, assim, mais moderna, né? Então, para todos os gostos, realmente, é da Quater. Ah, esse produto é da Quater. É da Quater. É da Quater. Muito bacana. A gente mostrou o programa anterior, aquela linha Carvalho, tudo. Então, tem ele todo branco, a linha mais reta. Então, realmente, você vai encontrar, conforme o seu gosto, o que você está sonhando, imaginando para o quartinho do seu bebê. É verdade. Hoje a gente mostrou dois estilos aqui, mas tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, mais ou menos os nove estilos, cada vez que você vem aqui na loja, né? Isso, tipo montado, né, Tiago? Montado. O cartálogo, onde a pessoa vai escolher uma peça adicional. A gente vai estar auxiliando também, né? Hoje, essa linha Provencial, realmente, está, assim, bem usada, né? É verdade. As mamães estão procurando bastante, né? É verdade. Realmente, bateu recorde de venda na Pequeno Anjo. E, assim, por que eles procuram? Porque está nas revistas, porque está nos editoriais de moda. E isso significa que a Pequeno Anjo corre atrás disso para trazer para o público de Cascavel. Tudo isso também, né, Cleo? Tudo isso e com o melhor preço, com certeza. Então, gente, não deixe para depois. Passe aqui na loja, endereço e telefone. A gente está aqui na Avenida Brasil, esquina Cosvaldo Cruz. Nosso telefone é o 3038 3030. Muito fácil. Pequeno Anjo, mais uma vez, junto com a gente, mostrando muita coisa bonita. Aqui na loja, só falta você. Obrigado, Cleo. Obrigada, Thiago.